Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Salvador, Bahia, mostrando alguns trechos do DIG do Tororoque. Uma importante e extensa área do lazer. Quem passar por aqui, caso deseje, pode mandar um pouco com alguns transportes marítimos que tem aqui. Um lugar super interessante, super imenso e super legal também. E é isso aí. Aproveite a oportunidade, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos também e deixe seu comentário. Tchau, tchau. Um forte abraço a todos.